Bom dia a você! A Palavra de Deus assim nos diz, se alguém está em Cristo é nova criatura. Se alguém está em Cristo, Jesus é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas a partir desse relacionamento com o Senhor. Não sei se você já ouviu falar, mas outro dia eu li e me chamou muita atenção que Chris Becker é um dos tatuadores que transforma símbolos de dor e de escravidão em obras muito bonitas de arte. E muitos dos seus clientes são ex-membros de gangues e vítimas do tráfico humano, que foram marcadas com nomes, símbolos ou códigos de identificação e Chris os transforma em belas obras de arte, tatuando imagens por cima deles, na pele humana. Se eu olho para essa palavra dessa manhã, eu preciso dizer que Jesus também fez isso com cada um de nós. Certamente você também já deve ter visto o ouvido de pessoas, o que fulano de tal quer dizer agora lá na igreja. Olha para o tipo de vida que vivia antes, estava no mundo das drogas, completamente perdido e agora vive com a Bíblia debaixo do braço. Que autoridade tem para dizer então das coisas de Deus? Toda autoridade. E é com cada um de nós. Indiferente do que eu e você tenhamos feito ou vivenciado, porque no fundo, no fundo, segundo a palavra de Deus, não é justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, aumas se fizeram inúteis, não é justo nenhum sequer. Ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém tem direito a tirar pedras em ninguém. Por quê? Porque nós somos de natureza, sim, maus. Alguns mais, outros menos, é verdade. Mas aos olhos de Deus, como não existe pecadão e nem pecadinho, são todos pecados. Todos pecamos. Todos estamos na mesma condição. Mas aí vem esse maravilhoso plano de Deus que transforma completamente todas as coisas. E essa palavra diz, então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todo aquele horror, toda aquela feiura existente no ser humano, agora é colocada uma nova beleza sobre ela, a partir do gesto de Jesus na cruz. Assim como o Cris Becker faz na pele daquelas pessoas que foram marcadas com símbolos e coisas horríveis, agora ele faz verdadeiras obras de arte na pele humana. Jesus fez essa obra de arte na minha e na sua vida também, para nos fazer novas criaturas, graças a Deus. Que você possa viver essa alegria nesse dia, sabendo que isso ele fez por amor a você. E a tinta que ele usou para fazer essa obra foi o seu próprio sangue. Pense nisso e tenha um bom dia.